Rapaz, é gratificante. Olha, é inexplicável, porque se eu soubesse, viu, Almey? Quando eu chego nas cidades, nos lugares onde eu vou fazer show, as pessoas me tratam tão bem, cara, eu fico emocionado, porque é como se estivesse falando... Eles querem ver o Roberto, né? Como é difícil ver o Roberto, né? Carlos, então eles veem o Roberto Paulo e enxergo no Roberto Paulo a imagem do Roberto Carlos, entendeu? E isso traz, assim, uma alegria para todo mundo. E eu fico super feliz. Eu vejo quando eu chego nos lugares, assim, nos recintos, as pessoas estão assim, todo mundo começa a sorrir, abre um sorriso. Sabe, você vê que muda o ambiente, o astral. O alto astral sobe dentro do ambiente. Tudo por culpa do Roberto Carlos. Talvez não por minha culpa, mas do Roberto Carlos. Por ele ser, que ele é um grande cantor, um cara super bacana, eu estive com o Roberto, né, cara? Super bacana, humilde ao extremo. Sabe que aqui é um cantor famoso mundialmente. E ter a humildade que tem o Roberto é inexplicável. E você participou de uma grande disputa e ficou em segundo lugar a nível de Brasil. Explica pra gente como é que foi isso. Então, eu, pela internet, eu descobri, né, que Cachoeiro de Itapemirim estaria fazendo um concurso nacional para escolher o melhor sósia e cover, né, do Roberto. Aí eu preenchi, né, os requisitos, mandei a documentação. Aí, a segunda fase foi mandar material e fotos, vídeos. Passei também nessa parte. Aí fui pra semifinal, que foram dez concorrentes. Aí você tinha que gravar um vídeo, né, e gravar duas músicas do Roberto num local cantando e imitando o Roberto. Fiquei entre os cinco. Aí me ligaram, perguntaram se eu queria, né, ir participar, porque é assim, o cara não quer ir lá, era longe e tal coisa. Mas eu falei, não, eu vou. Aí mandaram passagem e tudo. Fui pra lá, aí fui cantar com a orquestra lá, né, bicho. Era aniversário do Roberto de 81 anos, foi o ano passado. E tive o prazer, né, um prazer muito grande de escolher a música certa. Porque concurso, pra quem não sabe, às vezes você vai participar de um concurso e olha que eu tenho estrada, né, bicho. Você tem que escolher a música certa, né. Não adianta você, já que você tá interpretando, você não pode escolher uma música feia, uma música que não fez sucesso e tal. Então eu escolhi a música certa e fui pra finalíssima e fiquei em segundo lugar, né, cara. É nacional, hoje eu sou o segundo couro e sósia do Roberto. Agora, na aparência, me parece que eu fiquei em primeiro. Porque, assim, eu tenho a altura do Roberto, o peso do Roberto, o biotipo do Roberto, né, os olhos. Então as pessoas me falam isso, eu não tô falando pra mim, como diz o me engambaca, quando diz o poeta. Não, eu falo o que as pessoas falam, né. Então, às vezes, eu estou no aeroporto, eu entro numa sala, todo mundo fica olhando, fica admirado. Então foi muito bacana o meu encontro com ele. E o final eu aproveitei, né, bicho. Aproveitei e pedi pra ele se eu poderia continuar fazendo esse trabalho de divulgar o Roberto. E não de imitar, porque eu não consigo imitar o Roberto. Não, eu não sou humilde. Eu sou consciente. Eu não tenho a voz do Roberto. Eu me pareço com o Roberto, né, e tento cantar as canções do Roberto, tento imitar a voz dele. Mas não consigo. Mas eu tento. Um dia, quem sabe, eu vou conseguir, né. Das músicas que você trabalha, qual a que mais marcou? Você poderia fazer uma palinha? Então, o Roberto tem 400 músicas gravadas. Mais de 400. Perdão, mais de 400. Entendeu? Então, eu acho, assim, no momento, hoje, uma das músicas que marca muito. Eu falo porque quando eu faço o show, né. Inclusive, tô indo pra Campo Grande agora, viu, gente. Eu estou indo pra Campo Grande, fazer dois shows em Campo Grande e dois shows em Bonito. Em Maturosa do Sul, né. Cover do Roberto. Na área, região turística, que é bonito, né. Se Deus quiser, vamos fazer um grande show por lá também. Mas a canção que eu canto, quando eu vou fazer o show do Roberto, que eu acho que, assim, que mais chama a atenção que as pessoas reagem, esse cara sou eu. O cara que pensa em você toda hora Que quantos segundos se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama E aí vai. São tantas emoções, né, bicho. Quem tiver, pode cantar com isso. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Glória a quem nos onça não O que me aclava e cedo E as vezes eu deixei Você me deixou a raça Ser tudo que o amor É capaz de me dar Que o seu coração queria Mas não deixou de amar Se sorrir, se sorrir O importante do que o meu sonho E eu, 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 eu